Tá legal, vamos começar devagar e com uma coisa fácil. Um, vamos lá. Dois, isso, sinto o músculo. Ah, eu consigo. Três, agora eu no treino. Eu no treino, eu no treino. Sua vez. Tá legal, o ritmo tá bom, mas vamos acelerar mais as coisas, falou? Tá, tá legal, pode dar um passo pra trás. Um passo pra trás. Tá, tá legal. Corre, corre. Sua vez. O meu peito vai ficar igual ao seu? Sem dúvida. Toca. Tchau. Tchau.